O que é a lista? Mas como? Como você faz para ter material de diferença do meta? É a cabeça dele e tem um puta laboratório montado. E aí os vizinhos dele estão montando o laboratório no quintal de casa, debaixo do cajueiro. Que é genial! E aí, assim, como que essa licença vai chegar a tomar essas coisas? Tomar. Não digo afastado, não tem uma palavra, mas assim, alheios a esse movimento todo. Qual é a questão do seu meta? Existe uma licença implícita naquele quintal, naquele cajueiro. É um outro mito ali. A história é a seguinte. Cara, documentar não precisa ser na lista, não precisa ser no site do meta. A gente já tem a história de agregar e recensos em outros lugares. Então, qualquer pessoa que criar um blog, aí põe uma categoria no blog, ou, meu, se colocar meta reciclagem do post em algum lugar, o Google vai achar e vai colocar direto no site do meta. Na verdade, a gente está, assim mesmo, com vovô no mundo, tecnorati, sei lá, enfim, tem twitter, tem um monte de clica, youtube, qualquer coisa que entre lá e pessoa põe o meta reciclagem, vai pro site. Então, isso já é documentar, cara, não precisa necessariamente pensar em entrar no site do meta. Então, isso, talvez a gente sim, a gente vai pensar em melhorar o site pra isso. Mas a ideia é assim, se colocar um nome no meta reciclagem, já entra. Então, é documentar, pode ser uma documentação igual isso no teu blog, sei lá, documentar pra mim mesmo no blog, sei lá, mas isso vai acabar entrando. Então, ok. 1